O movimento na Policlínica Central foi grande no primeiro dia de vacinação contra a influência. Muita gente aproveitou a manhã de segunda-feira para se imunizar. Recorreu tudo bem, manteve a distância na fila e está bem organizado aqui. Aproveitou para imunizar? É, só aproveitei para imunizar mesmo. A campanha de vacinação que era prevista para abril foi antecipada com o objetivo de imunizar os públicos mais vulneráveis ao novo coronavírus e também facilitar o processo de diagnóstico. As pessoas que vêm, infelizmente, estão organizadas em uma fila, cada um respeitando a distância de um metro de outro. E o número é relativamente pequeno das pessoas. É isso que nós estamos pedindo. Nós temos dois meses de vacinação. Então não precisa vir no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Pode espaçar mais, tem tempo. E a partir de amanhã nós vamos fazer o drive-thru lá na rodoviária. Quer dizer, a pessoa que tem o veículo, tem o carro, ele pode ir. Ele pode ir no carro dele, não vai descer do carro, vai fazer a vacina estando dentro do seu carro, sem sair do carro. A priorização dos idosos nesta primeira etapa, mesmo diante de não eficácia da vacina de influenza contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid-19. Na verdade, a gente precisa deixar muito claro que houve o adiantamento para se auxiliar num diagnóstico diferenciado. É importante deixar muito claro que essa vacina não protege contra o coronavírus. A vacina protege contra três tipos de influenza, que também causa gripe, que também causa complicação e que pode levar à internação e a óbito. Então, o intuito do Ministério em adiantar essa campanha é, caso essa pessoa que já tenha recebido a vacina, venha apresentar uma síndrome gripal, já se exclui a possibilidade de ser por influenza e facilita o diagnóstico por coronavírus. Nesta primeira fase, estão sendo vacinados idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde. Apenas esse público vai ser vacinado nessa primeira etapa. A campanha foi dividida em três etapas. Então, esse período que começa do dia 23 até o dia 16 de abril, vão ser este público. A partir do dia 16 de abril, serão os outros públicos, que seriam forças de segurança e salvamento. Nós vamos atender as pessoas com comorbidades, professores de escolas públicas e privadas. A partir do dia 9 de maio, será a vacinação das crianças, dos gestantes, das puérperas, do sistema prisional e funcionários e outros grupos que estão nessa faixa etária da terceira etapa. Mais de 20 unidades de saúde estão disponíveis em todas as regiões da cidade. Nós fizemos uma ampliação do número de postos de vacina, com o intuito de tentar diminuir a aglomeração nas unidades de saúde. Então, eram 19, hoje nós estamos com 25 postos de vacinação em funcionamento, inclusive a zona rural, que vai iniciar amanhã. Amanhã também, o município vai iniciar uma vacinação no carro, que a gente chama de drive-thru, que vai ser feita lá na rodoviária, a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Essa vacinação vai se estender lá naquele posto, de terça até sábado dessa semana, de 8 às 5 da tarde. Obrigado. 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 Obrigado.